Ele tava da entrada, tipo buscando saída Olha a fita me batendo, e eu pensando em batida Juro que isso ameniza, estourando esse visa Escolhe logo agiliza, tudo igual torre de pisa Salve tropa do Enguiça Minha caneta muito lisa Vem, 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 a vizinha emocionada marca o nóis, é bang bang O que vocês querem ver? Sangue Mas a vizinha emocionada marca o nóis, é bang bang O que vocês querem ver? Sangue Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só pra quem tem foda Esses caras faz graça mas não rima nada Tipo vem pra batalha e passa rivalidade Para de besteira mano, eu vou estudar teixeira Eu já tinha título quando eu tinha atuidade Não anda pra trás no sinal de negativo Porque eu tô tranquilo, eu faço rap de improviso Eu sempre tenho meu praticado, você tá prejudicado Porque o meu profano é meu adjetivo Minha qualidade, tudo que eu travo, tudo de pistole Você quer tilt? E eu tô tranquilo Faço minha rima, eu te apago igual cigarro jifte Como se fosse no jifte, onde o velho faz a curva, a curva do S é Daquele jeito, no alto da rampa, e hoje a rampa você der Você não entende que é dobro Sabe meu mano, você é baba ouro Você fala de curva, tua rima tá turva Seu corpo tá morto, só sobra o corpo Tá ligado que você não entende? Mano, sabe que essa porra repete Eu já te ganhei mano, não sou chute Você pega pra mim, não fecha a tete Tá ligado que essa porra é assim? Mano, você veio embragando, você tá trombando Você tá gaguejando mano, eu te digo Agora eu tô te amassando Calma, tem rima, olha que isso é qualidade Mano, cê sabe aqui, sem maldade Querendo forçar uma rivalidade Tê fraco, tê nem meu rival de verdade Eu sou rival de quem faz o bom rap Como que eu pego no toque a tete Você só rima se fosse tiktok No youtube que cê aprendeu trap Não adianta cê quer ter mais comigo Mano, de verdade cê não é bandido Fala isso rapa, os seus amigos Porque eu não vou te dar meus ouvintes Na verdade nós tá tal que te tal que Nós tá conversando mano, e eu completo Na verdade é que eu traio o ouro Sou magneto, e você é só teco teco Tá ligado que você não entende mano Olha só que eu tô planando Você não entende meu plano Você é teco teco, mas você nunca tá friando Fala que tu é magneto, sou magnato Sua rima sou lorota Eu sempre trago o meu papo reto Por isso que eu sinto o cheiro da sua derrota Você fala sobre todo tempo mano Porque cê quer pino, você só quer o seu pó Porque você fala aquilo que você tem por dentro Cada um mostra pra mim aquilo que tem de melhor Mas você gaguejou, cê tá ligado Desculpa, eu fui um pouco especifico Magnata, magneto, me desculpa esse pouco E eu faço isso magnífico Tá ligado mano, pega essa rima Isso é muito silatica, cê não entende Por isso eu digo na live que eu te ganho E agora eu faço seus trilingues, the end Sua rima é tiu tios, quero gritar pra você Mas não impacta, é magnífico, isso é magnífico Minha rima é uma magnitude então Cala a boca mágita, por favor O inverso eu encaixo Você é comédia E seus versos são altos e baixos Você não entende meu mano, tê é plágio Tá ligado por isso tê é praga Eu te apago, não é cala a boca magna Eu calo tua boca com uma mágima Cê tá ligado mano, eu não acredito em Eagle E é por isso eu te ganho no Eagle Eagle Cê tá ligado mano, que você é um fraco Cê não ganha de mim, nem se você tenta rima gringo Eu rimo gringo, por isso que eu jingle A verdade eu não admito Eu sou melhor na tua área, você aparece de fora Eu sou o melhor nesse recinto Eu tô apertando Outro tipo de cinto É, eu bato na tua cara, você sente a dor aqui Eu jamais sinto Por isso eu vou avante, só tô olhar o ranking Por isso mano não repete, eu sou o melhor da tua área Cê não repete, calma, que ainda tem sagatinho Eu era o sete, que ele fala pra frente Cê tá ligado? Cê quer meter pro concessão antes da hora E é por isso que eu falo meu mano, ele falando Ele grita pra você, já começou, cê chora E é isso, o primeiro round da Kenny GQ Gritou pra um, não grita pro outro, pro direto Que aí começou o round, meu Zagak Barulho só pra quem achou que foi Gini, família Cê desmere, cê ninguém Bate aquela palma, meus aliados Barulho só pra quem achou que foi Caê, família Caê um a zero, aquele jeitão Família, vamos pegar a visãozinha, família Reagir a rima dos MC Pegar a visãozinha, meus aliados Solta, Rodriguinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E aí, o que que é? Ele te atacou Você vai deixar Você vai deixar E aí, o que que é? Ele te atacou Você vai deixar Você vai deixar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Por isso agora, mano, sabe, né, Playground? Ele fala que ele é o melhor do recinto, sendo que na batalha perdeu o primeiro round. É isso que tu acha que tu é um brabo. É isso que tu acha que tu é um ronca. Por isso, mano, você sabe que você ainda vai apanhar tanto que vai sair com uma panca. Tá ligado? Você vai sair pancadão. Por isso, mano, só na improvisação. Mas na verdade, você já tá pancadão, porque você é um cara bom, mas não tá manjando de improvisação. Como não? Se tu me trouxe, é de real improvisada. Bata na tua cara, você diz que sente muito. Mas infelizmente, eu não tô sentindo nada. É daquele jeito. Ó uma gelada, a sangue frio, aquelas coisas, essas paradas. Você fala merda, otário. Eu sei qual é a minha jornada, a minha história. Você conta a história. Por isso que perante todo mundo que é ridículo. Nunca vi você fazendo nada aqui. Fala aí, mano, tu ganha quantos títulos? Quanto as batalhas você ganhou? Hã? Quanto eu tenho? Você que quer que eu venha dizer? O seu nível só caiu, por isso eu não me comparo ao caio. Rapaziada, desculpa, ele vem do chapadão. E toda vez que rima, esse cara tá chapadão. Então você é o cuzão. Meu mano, quantos títulos? Semana passada, pergunto, quem sou campeão? Você quer falar da minha história? Você pergunta o que é que tá acontecendo? Você quer falar da minha história? Aquela história, algo. Conta uma história. Onde estão conhecidos? Você é o verão, você é MC. Todo MC vem pra fazer isso. É. Eu ganhei duas seguidas. E nem por isso que eu me engorda. Eu não por isso. Pô, eu tô tranquilo, mano. Aí, por isso que tua palavra vai com o vento. Você falou do ranking. Olha lá no ranking. Porque eu sou o quarto no ranking, eu não tô te vendo. Mas não tem quarto round. Por isso, mano, você não entende o que é o quarto? É que eu tô te partindo aqui nessa porra, meu mano. E você não vai dropar nem. Você tem um quarto. Você tá ligado? Você não vai dropar. E é por isso que você tá ligado o tempo inteiro. Que eu vou bater no gírio, mano. Vou te pedir regista e vai apanhar pra mim sem terceiro. Olha a matemática. Você falou do quarto. Sendo que o primeiro round de zero foi seu. É porque esse aqui é o segundo. E vai dar terceiro que tu sabe que perdeu. Pô, não adianta. Nem tem como. O primeiro você ganhou no meio é meio. É. No patinado. No reflexo. Mas todo mundo viu que foi feio. Calma, seu cuzão. Tá vendo que você não manja, mano? Você vai ser comum. Respeita que você tá na rocinha aí. Então não vai dar terceiro. Se der, é normalzinho. Você tá ligado, mano? É tipo desse jeito. Por isso agora que eu vou ter que te explicar. Meu mano, é melhor você se esforçar. Que não vai dar terceiro round. Nem se você for tá. Cada hora você quer falar do round. Eu falo de rima e de rec. Porque é isso que eu quero. Vai dar dois mais um. Dois mais um. Caê contra o Gini. É igual a zero. Aí. Então não adianta, pô. É champion. Ele é o peão. Igual José Leão. Seu a cara do Leão. Seu encontra a Unesista. Ele nunca vai ser campeão. Barulho pesado da Thalia. Família. Vocês ouviram a rima dos em cima? Gritou pra um, não grita pro outro. Por direito de quem começou o round. Barulho só pra quem achou que foi. Caê, família. Barulho só pra quem achou que foi. Gini, família. Caê, o botão a zero. Gini correu, trago pro Gini, botão a um. Barulho pro terceiro round. Só tem duas opções que você vai escolher. Vai morrer, vai matar. Não vai morrer. Só tem duas opções que você vai escolher. Vai morrer, vai matar. Não vai morrer. Batalhar na oceã, energia é gigante. Quem é que vocês querem ver? Só tem duas opções. Batalhar na oceã, energia é gigante. Quem é que vocês querem ver? Só tem duas opções. E eu faço a minha oração, mas você não vai ser campeão porque você não é capaz. Você tá ligado, mano? É rima que faz alternativa, meu mano, tu não é MC. Por isso, mano, nessa subversiva, você tá fudido, meu mano, que eu vou te matar, que eu não vou passar daqui. Você é, você é centímetros. É. Enquanto eu, eu ganhei quilômetros. Como? Você fala da capacidade. Você tem microfone ou você tem capacitômetro? Eu não entendi. O verso e o flow do G é sempre ótimo. Mas como eu rindo pra caralho? Essa porra é meu trabalho, ninguém grita. No meu estômago, dá um incômodo. Calma, ninguém grita, tem que ficar grato. Você tá achando o quê? Você é gênito, é um prêmio? Você tá achando o quê, meu mano? Você rima há dias, que é zinho, tá rimando há milênios. Enquanto você quer falar de segundo, você é segundo. Enquanto eu mato você, talvez em seguida. E o seu universo, ele é profundo, meu mano. E ao mesmo tempo que eu te mato, eu cutucou a ferida. Eu te mato e não dou vestígio. Você que é feio, esse é o vestígio. Você tá falando que você rima há um milênio. Pode até começar ontem. Comecei antes e sou prodígio. Aí, igual pro Aditi. Agire MC. Servindo o rima aí. Pode escolher, mas você quer self-service. Quando assim o seu prodígio, eu sou forçado. É por isso que você é prodígio e é isso aí que você assume. Então suma. Porque Dudu também era MC prodígio de rima porra nenhuma. Você tá ligado, mano? Tá ligado? É desse jeito, a história não pode ser apagada. Ao mesmo tempo que você vai achar te garantir sendo prodígio na batalha, vai ter uma ferrada. Falar sobre tudo. Sente que ti. Tá, tá? Aí. Porque você parece que não tem intuito, igual o Didi. Esse aqui é o Tá, tá? Aí. Tá tudo certo? Eu tô na fé. Fazendo as rima, meu mano. Você lava essa bunda. Lava o seu vento. Rima onde eu lavo a rola. Falando besteira como se fosse no si. Tá rimando nem arrancou o grito, seu bocó. Não é Tatá. Eu te ganho até no Totó. Por isso que eu vou te gastar igual o professor Girafalha. Vai perdendo e eu falo, tá, tá, tá. Ah, seu fudido. Meu mano. Por isso eu digo que você é um cuzão. Você não é professor Girafalha e porque tu não é professor. E me desculpa, Gini. Rap nunca foi tua profissão. Caralho na caixinha. Caralho na caixinha. Barulho pra essa batalha, família! Meu Deus, meu Deus. Já é isso. Gritou pau, ninguém tá pro outro, pro direito, que começou o round. Barulho só pra quem achou que foi Gini, família! Tá bom. Barulho só pra quem achou que foi Caê, família! Pra confirmar, família. Caê, família! Gini, família! Cenorose, cenorose legal. Pessoal, Gini pra próxima! Gini pra próxima!